Então pessoal, aqui é o Tutlo Leigo. Hoje eu estou aqui com um rápido tutorial. Hoje eu vou ensinar para vocês como conseguir o código IBAN e o código BIC do seu BAN, no caso Banco do Brasil. O IBAN é um número alternativo da sua conta para transações internacionais. Quem vai estar começando a fazer uso do AdSense com certeza vai precisar desse código, como foi o meu caso. E eu requisitei ele pelo Facebook. Muito simples, você entra na página oficial, lembre-se que a página tem que ter esse símbolo aqui, para vocês terem cuidado para não enviar mensagem para uma página falsa do Banco do Brasil. O link é esse aqui, o banco do... digito a URL do Facebook barra Banco do Brasil. É muito simples, não tem erro. Você vai enviar mensagem quando a página abrir. Então vocês podem ver aqui, já tem o código que eles me enviaram. O que foi que eu fiz? Eles pedem para você enviar seus dados. Você vai enviar o nome do título lá da conta, a conta, a agência e o seu CPF. E vai pedir para eles que querem o seu código IBAN e o Surge BIC. E eles vão me enviar, conforme enviaram para mim. E é só isso, pessoal. E lembrando que vai demorar um pouco para responder. Como vocês sabem, o atendimento em qualquer lugar, seja na agência, seja em qualquer lugar, sempre é um pouco demorado. Coisa pública é assim. Então vai demorar sempre de dois dias. Se você não tiver com pressa, vai ser bastante útil, pois vai evitar que você saia de casa. E se for uma coisa rápida, você vai ter que ir na agência, infelizmente. E meu tutorial fica por aqui. Eu não vou exibir o código porque é meu código. Eu não quero que vocês saibam o meu código. E eu não vou exibir. Brincadeira, pessoal. Eu não vou exibir mesmo. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.